Era por volta das sete horas da manhã desse sábado quando o carro com o corpo de Talmir Franklin Rosa Neto chegou à cidade e, em cortejo fúnebre, passou pelas principais ruas da cidade, onde parentes e amigos se despediram do irmão mais velho do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, filho do ex-deputado estadual Zé Gentil. Talmir Rosa falece aos 55 anos por complicações da Covid-19. Na Câmara Municipal de Caxias, que decretou luto oficial de sete dias, o presidente da Câmara, Teódulo Aragão, e os parlamentares homenagearam a Talmir Rosa e aos familiares, com uma coroa de flores simbolizando o sentimento de todos. O cortejo fez uma parada rápida na residência da família na Avenida Santos Dumont. O prefeito Fábio Gentil disse que perdeu um segundo pai. Em seguida, o cortejo seguiu para o cemitério de São Benedito, onde uma última despedida ainda foi feita em frente ao local. Em gesto de carinho, o prefeito Fábio Gentil pregou uma mensagem no caixão que dizia Acorda, Talmir! Todos se despediram com uma calorosa salva de palmas. Bacharel em Administração pela Faculdade de Ciências do Maranhão, Talmir Franklin Rosa Neto teve experiência profissional ainda como Diretor-Geral da Policlínica e Maternidade Gentil Filho, e Diretor Administrativo de uma empresa particular. Ele deixa a esposa, Maiara Silva, e os filhos Gentil Neto, Marcelo e João Vitor. Foi guerreiro, me ensinou muita coisa, mas eu não me ensinou a viver sem o Senhor. Me dê força daí, pai, eu preciso, eu preciso ajudar meus irmãos, eu estou mais velho. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. A Prefeitura de Caxias decretou luto oficial de sete dias pela morte do secretário.